E aí, tudo bom? Douglas Lee para mais um vídeo. Estou aqui no Bazar Casas André Luiz, Unidade São Miguel. Para você que não conhece, aqui é um Bazar Beneficente. Essa é uma loja da rede André Luiz. É um Bazar Beneficente, onde eles recebem doação, vendem essas peças para custear os projetos sociais deles. Eles fazem milhares de atendimentos gratuitos a crianças com dificuldades intelectuais na cidade de Guarulhos. Aqui é um lugar para você comprar, doar e praticar consumo circular. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva e se puder, compartilha o vídeo com os amigos. Bora para o vídeo! Alguém sabe dizer o que é isso? Eu não sei o que é, pessoal. Custa R$12,00 cada. Baza decorativo por R$45,00. É só um jogo de jantar por R$850,00. R$40,00, R$40,00 peças por Estilana São Caetano. Por Estilana Vintage. Olha só essa leiteira, que legal. É bronze isso aqui ou é só o acabamento? Olha que peça linda! R$850,00 é o preço elevado, mas... Uma peça linda, né? Quem teria coragem de pagar isso nela? Comenta aí. Alguns vasos. R$150,00 é esse. R$65,00 esse outro. R$65,00. R$450,00 é um vaso da porcelana Gamer. Um jogo de café japonês por R$450,00. R$450,00. R$450,00 é uma supeira enorme. Quanta coisa, hein, pessoal? Quanta coisa. Xícara de café chinesa por R$25,00. Só vi uma. R$45,00 é um jogo de café português incompleto, por R$185,00. Vários artigos de decoração. Esse jogo é de cálice aqui com seis peças. Jogo com seis cálices por R$350,00, cristal, mais folheado a prata. Partindo pra cá, vi algumas mesinhas de centro interessantes, como essa aqui por R$320,00. Olha essa aqui mais antiguinha, interessante. Madeira entalhada, olha só. R$320,00 também. Tem algumas mesas também. Eu gostei desse jogo de jantar aqui, que compõe a mesa com seis cadeiras, o espelho e mais um buffet ali, ó. Mais esse buffet por R$2,500. Buffet, mesa com seis cadeiras e mais espelho. Interessante, né? Olha o aparador que compõe aquelas mesinhas que eu acabei de mostrar. R$350,00. Mais mesas aqui. R$550,00 essa. Em madeira também. Olha só, um pilão. R$450,00 o pilão. Mais um jogo de jantar por R$450,00. Mesa em madeira maciça com tampo em mármore. Mármore verde. Olha só, que lindo. Peça super interessante, que no meu ponto de vista está de graça. Foram R$880,00. Eu acho que está muito barato. Que tal um relógio de parede interessante, em perfeito estado, da marca reguladora, por R$1.800,00? No Schuller por R$650,00. Tem que fazer alguns trabalhos de restauração. Vamos aqui ver os sofás. Olha esse jogo de sofá. 2 e 3 lugares. Em madeira. Perfeito estado. 2 e 300. Se você achou aquele cara, olha esse. Sofá mais duas poltronas. Em madeira maciça. Por R$850,00. E a capa das almofadas já estão aqui. Uma cadeira de balanço top. Em madeira. Vendida por R$350,00. Oofstein também por R$55,00. Mais duas poltronas interessantes por R$165,00 cada. Olha isso. Já tem um caim de roleiman aqui no bazar, pessoal. Olha só. Esse aqui já deu muitas alegrias pra alguém, viu? Mais sofás. Olha só. Olha só. Alguns não dá pra ver o preço. Outros dá. Os que não dá, você precisa consultar algum vendedor. Olha esse sofá em couro. Não consegui ver o preço. Mas de modo geral, sofás de modo geral, custam na faixa de R$700,00 aqui no bazar. As TVs tem também a parte de R$120,00. Como essas pequenininhas assim. E maiores por R$550,00, R$600,00. Depende do modelo. Pra você que tá garimpando cadeiras, olha só isso aqui. Cadeiras executivas em couro por R$250,00. Tem mais opções ali atrás. Algumas cadeiras em madeira. Cadeira de balanço. R$75,00 esse aqui. R$75,00. Gostei daquela ali também. Couro por R$250,00. Olha só. É que eu já comprei a minha. Se não, eu compraria com certeza. Mais cadeiras. Essas aqui já foram vendidas. Mais cadeiras. Tem algumas em bambu ali por R$120,00. Olha só. Tem uma poltrona de grife ali por R$350,00. Algumas ali de fibra sintética por R$185,00. O preço tá bom aquelas ali. Consegue ver? Banquetinhas por R$20,00. Mais banquetas ali atrás. R$120,00. Olha só essa aqui em palhinha. Que linda. R$145,00. Bonitinha, né? Olha essa banquetinha aqui por R$200,00. Quanta coisa, né? Se estiver gostando do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. E pra você que tá precisando comprar camas em madeira. Olha só essas aqui. R$180,00 essa. Cama solteira em madeira. Mais antiguinha. R$180,00, R$350,00 já vi ali. Lá atrás tem algumas por R$160,00. Todas elas em madeira. Olha essa outra aqui. Cama bonita, né? Bem trabalhada. Madeira entalhada. Eu gosto. Eu acho bonito. Essa aqui está por R$350,00. O que você acha dos preços? Comenta aí o que você acha. Olha uma cama de casal por R$420,00. Tem por R$280,00 ali atrás. Tem uma outra cama mais antiga aqui. Olha só o estilo colonial. R$550,00 o preço dela. Beirosos tem também. Esses aqui estão todos desmontados. Mas tem alguns ali. Só que tem alguns montados também. Estão pedindo R$160,00. R$160,00. Já vi aqui. R$130,00. O preço de berço aqui está bom. R$130,00. São berços em ótimo estado. Boa parte deles praticamente não foram utilizados, né? Além da situação, compensa comprar. Olha um espelho gigante por R$230,00. Deve ter uns 2 metros por R$1,30,00 mais ou menos. Olha essas cadeirinhas. Parece ser cadeira escolar. Metal mais plástico por R$30,00 cada. O que mais tem nesse bazar? Tem roupas para todos os estilos e idades. Bicicletas infantis tem também R$70,00. Bicicletas adultos tem também. Olha só. R$260,00. R$350,00. R$550,00. O valor depende do modelo. Tem alguns elétricos também. Como cafeteiras. Fitadeiras. Motor de liquidificador R$25,00. Copo para liquidificador tem também. E as cafeteiras? R$360,00. R$360,00 essa Nespresso. Tem panela de arroz ali atrás. Quanto que está a panela de arroz? R$120,00 panela de arroz da marca Britânia. Mais cafeteiras. O que mais tem aqui? Mais cafeteira. Panela elétrica. Grill Cadence R$60,00. Olha esse aqui está interessante. Luminária pendente. Para o R$65,00. Alguns aquecedores. R$40,00. Mais luminária pendente. Um inalador com o formato de um elefante. Mais aquecedor. R$120,00. Mais luminárias. Olha isso aqui. Uma balancinha. Uma balancinha em braço forte. Está sem preço. Olha uma luminária interessante. R$200,00. R$280,00. Bonita, né? Um boneco perdido aqui. Você deveria estar lá do outro lado. E não aqui. É um boneco colecionável elétrico com várias funções. Estão pedindo R$200,00 nele. Mais uma luminária antiga. Olha só isso aqui, cara. Está faltando algumas peças aqui, pelo jeito. Está sim. Essas peças aqui. Está faltando algumas para você pôr aqui. R$1.200,00. Compensa? Vale a pena? Comenta aí. Bonecos e pelúcias. Eu te digo que tem. E tem muita coisa. Precisa vir com tempo para dar uma olhada. Bonecos tem também. Olha só quanta coisa. Boneco do Lucas Neto. R$10,00 o boneco do Lucas Neto. Boneca da Mônica. R$8,00. R$15,00 a bonequinha. Barbz tem também. R$8,00 essa. R$3,00 essa. Olha essa. R$10,00. Então a partir de R$3,00. Você encontra Barbz. Um leãozinho da Nestlé. Está sem preço. Deve ser uns R$10,00. Pelúcias assim, gente. Tem muitas. Tem muitas. A partir de R$5,00. Você já consegue comprar uma pelúcia. E bonequinhas assim. A partir de R$3,00 você consegue comprar. Ficou interessado em conhecer o bazar? Segue o endereço. Meca Tudo Casa André Luiz e São Miguel. Unidade São Miguel. Segue o endereço. Rua Mohamed. Sembraim Solete 662. São Miguel Paulista. Horário de funcionamento. De segunda a sábado. Das 9h às 18h às 18h. Pessoal. Para esse vídeo não ficar tão longo. Eu vou postar essa parte. Eu vou postar a segunda parte desse vídeo. Em outro vídeo. Então assista esse. E vai lá. E assista também. A segunda parte desse vídeo. Deixa o like. Curta. Comenta. E compartilha. E compartilha. E compartilha.